Ninguém nunca te disse como você é tão imperfeito Você tem tua própria chance de alcançar o seu destino É fácil fazer parte de um mundo tão pequeno Onde há mil zinhos e eu nunca liga outra vez Talvez a velha poder me limita você Se você der, eu fecho os olhos, meu bem-vindo e ver algum dia lá fora Esse gelo, isso que eu não vou acabar, não me ligar Pra que o que eu não fico, não me disse Faz tudo quanto eu tenho E a aceitar, que é bom pra verdade Não é bom de ninguém Só não se esqueça de atrás No meio das palavras, só desisteu E de vento não mudar Talvez a velha poder me limita você Se você der, eu fecho os olhos Se você der, eu fecho os olhos Se você der, eu fecho os olhos E de vento não me ligar Pra que o que eu não fico, não me saia E de vento não meSor numa Se você der, eu fecho os olhos E de vento não me ligar Foi viver algum dia lá fora E esse dia, se eu não acabar, não ligar Será que eu não me engano se abençoe Se você não fecha os olhos pra mim Foi viver algum dia lá fora E esse dia, se eu não acabar, não ligar Será que o que eu não sei? É isso aí, é isso aí? Boa noite! E aí E aí E aí O que é isso? 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 Em trás das televisões você vê assim os disparados que acontecem sucessivamente. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.